Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de SnowRunner aí pra vocês e mano, se liga, hoje a gente vai explorar o último mapa de Michigan, mano. Então, fi, hoje é um vídeo muito especial, merece bastante seu like aí, se você curte a série, vamos dar essa apoiada aí, vamos dar essa força. Série SnowRunner deu uma leve caidinha, né, a galera vai enjoando do jogo, cara, isso me desanimeu bastante porque, tipo, o jogo é muito da hora e eu tô gostando muito de gravar vídeos pra vocês. Eu vou tentar ruxar mais na série e trazer mais coisas em menos tempo, tá ligado? Não é que os vídeos vão ficar maiores, porque senão também vocês quebram minhas pernas, né, porque o vídeo maior tem menos retenção, o pessoal assiste pulando e isso mata o canal. Então, não pode ter vídeo muito grande, tá ligado? 20 minutos, 30 minutos no máximo é o limite. Então, eu vou tentar fazer mais coisas em menos tempo, tá ligado? Pra ficar mais dinâmica a série e não ficar aquele negócio cansativo e conto demais aí com a ajuda de você que assiste, que gosta, mano, não parando de assistir. A série, porque eu vou zerar SnowRunner nesse canal e eu não quero nem saber, mano. Vocês vão ter que... Mano, na moral, nem que se tiver uma pessoa assistindo, eu vou zerar esse jogo nesse canal, que eu não vou parar de jogar ele igual eu parei o Need for Speed, não, mano. Mó paia, fi. Vocês abandonaram o Need for Speed e tive que parar, né? Vocês acham que eu não lembro disso, não? Tô lembrando isso pra caras aí, fi. E, mano, rolei pra caramba aqui no começo do vídeo, só falar do meu canal de live, tá aqui na descrição, me segue lá. Hoje mesmo tem uma live de SnowRunner aí, domingueiras, né, mano? Vocês estão ligados? Sempre às 14 horas, vai até às 18. Então, se você tiver à toa aí, casa aí de boa, tá ligado? Cola lá, que é nóis. E vamos pro vídeo, né? Só bora, fi, só bora. Vamos aproveitar que a gente tá aqui do lado da Ilha Drummond e vamos lá, mano, dar uma passadinha lá, tá ligado? Tô fazendo nada mesmo aqui, tá ligado? Vamos lá, velho. Não tem porquê a gente não ir. É, fi, não é um mapa muito grande, só tem quatro pontos de vigia. Vamos explorar todos eles, tá ligado? Só que a gente vai explorar de caminhão, porque a gente é hardcore, mano. Vamos que vamos. Tem alguns litros de combustível aqui ainda com a gente, né? Tem 134. É combustível pra caramba. A gente só precisa encontrar alguma cisterna ou algum posto de gasolina aqui pra poder abastecer esse caminhão. Porque, apesar de ser muito litro e tal, eu acho que... Capaz da gente não conseguir, não, mano. Não sei, fi. Bora ver. Ó, o ponto de vigia é lá do outro lado. Meu Deus, fi. Tá, enquanto isso, a gente vai passeando aqui, procurando algum posto de combustível, né? Deixa eu ver. Cara, não é possível que esse daqui vai ser aqueles mapas sem posto, mano. Dá uma olhada aqui no que a gente passou já, vê se a gente vê alguma coisa. Tem nada. Bom, e aqui, cara, fi. Eu queria pegar esse ponto de vigia, mas a gente, do jeito que tá aqui, já tá se encaminhando pra esse aqui, né? E aí, será que eu pego ele? Ou esse? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro esse. Então, eu vou pegar esse, esse e esse. Vai ser o jeito. Vamos fazer uma rotinha, então, aqui de leves, né, mano? Acho que por aqui vai dar bom. E aqui, como a gente não conhece a pista, a gente já vai... Nas cegas. Meu Deus, tolou. Relaxa, tô safe. Ah, fazendo seis aqui, cara, a gente anda muito tempo com esse 120 litro aí, velho. Não é por nada, não. O bom do caminhão é isso, ele tem muito combustível. Se fosse o Jeep, seria tanque cheio com 120 litro, mano. É, aqui tem que andar da WD, pelo menos, né, nós? Só andar desligando e ligando, ó. Aqui já não precisa mais, a gente já... Vai dar um jeito de desligar ele. Bora, meu filho, desligue. Aí. Nossa. Não furando o pneu, tá tudo certo. Meu, olha isso, velho. Olha a surpresinha ali na frente, mano. Tem uma ponte aqui que não tá construída, cara. Poxa vida, meu. Aí quebra as pernas do garoto. É, vamos fazer o seguinte, como eu não tô afim de construir ponte agora, vamos voltar. Porque dá pra ir por aqui, ó. Nossa, esse mapinha é cheio de caminhozinho sinistro, né, velho? Por aqui a gente consegue chegar lá no ponto de vigia. Cara, até que eu curti as estradinhas disso aqui, mano. Cheio de curva e tal. Não é aquelas estradas que dá sono. Vai andando aqui, mano, e tipo... Tem curva pra cacete no negócio. Lameirozinho de leve aqui. Já ligar o blocado. Não, agora a gente tem que... Caraca, moleque. Olha só o treta que vai ser agora pra passar, velho. Dá nem pra ver aqui, ó. A estrada tá... Tá atrás do negócio aqui. Mas vamos nessa, filho. A gente veio aqui e foi pra sofrer mesmo. Olha lá, pelo menos o caminhão... Não nega fogo pra ninguém, velho. Meu Deus, velho. Não vai passar aqui, não. Muito grande, mano. Nossa senhora, velho. Tô arrependido de ter botado a caçamba nele agora, velho. Calma aí. Nem que a gente fique preso aqui. Eu vou me enganchar naquela árvore ali e vou puxar, mano. Só vai. Ah, poxa, fi. É, mano. Aqui é hardcore, moleque. Primeira vez que eu tô explorando um mapa na vida com um caminhão, mano. É, só quero saber como é que a gente vai voltar depois. Espero que tenha outro caminho pra voltar, né, velho. Ó a decidona monstra. Sinistra. Ai, carniça. Me arrumando na cadeira aqui. Quase que eu meti o caminhão na pedra. Aí. Cara, que caminhão... Bruto, né, mano? Ele passa por uns lugares, mano, que você nem acredita, tá ligado? Só é um pouco complicado porque ele é gigante, né, mas... Só ter paciência, mano. E aí, rapaz. Olha. Não tem primeira, só tem segunda. Botar a primeira ele não vai. Aê, moleque. Aê, moleque. O que que nós temos aqui, velho? Uma melhoria. Bem ali, moleque. Olha que maravilha. Só que ela tá lá atrás, né? Vamos deixar pra buscar ela depois. Vamos... Vamos seguir na nossa viagem aqui, né? Pra onde é que a gente vai agora? Só que a gente vai ter que voltar, né, mano? Ah, eu me ferrei nesse rolê, hein, velho? Oh, e nada de cisterna aqui, mano? Nossa, velho. Opa, peraí. Implemento de serviço. É. Se quebrar o caminhão tem como arrumar, mas reabastecer, que é o que a gente tá precisando, não tem, né? Bom, vamos voltar pelo mesmo caminho, então. Espero que o caminhão consiga, né? Porque a gente vai ter que ir pro próximo ponto de vigia, velho. Mano, que pontinho tenso esse aqui, hein, velho? Caraca, nós vamos ter que voltar praticamente tudo aqui, ó, pra poder ir pro próximo, velho. É, mano, e aqui tem ponte pra consertar. Tô vendo que vai ser difícil esse rolê aqui nosso, hein? Mudança de planos aqui. Vamos pegar esse ponto de vigia aqui. Né? Já que não vai ter como pegar aquele outro lá. É, quem sabe a gente não descobre até uma rota nova aí que a gente não conhecia. Vamos nessa, então. E é, mano, a gente já gastou combustível pra cacete, velho. Só tem 62 litros. Acho que não vai dar bom, não, velho. Esse mapa dá com cara de ser aquele mapa que não tem garagem, tá ligado? Pelo que eu já vi aqui. Então, nós tamo é ferrado, mano. Se a gente não achar uma cisterna agora, nós vamos ficar sem combustível. Mas a esperança é a última que morre, né, mano? Não tenho... Eu não tenho o que perder aqui, mano. Eu tenho que utilizar ao máximo todo o combustível que eu tenho nesse caminhão. Só te falo isso. Não compensa a gente desistir agora aqui só porque tá com 60 litrinhos. 60 litrinhos ainda anda muito, mano. Só saber usar o caminhão. Não ficar ativando a WD o tempo todo. Usar só nas horas necessárias, né? Tipo agora. E aí, logo em seguida já desliga, já, mano. Nossa, eu tô vendo um bagulho redondo ali, mano. Queria que fosse uma cisterna, mas acho que não é não. É o telhado de uma casa. Tá bom, vamos pra esse lado de cá. Quem sabe a gente não ache alguma coisa, né? Pelo menos um implemento de reparo aqui tem, né? A gente vai poder reparar o nosso caminhão. Já é um começo. Nossa, o bicho tá posicionado bem... No meio do rolê, tá ligado? Pô, podia ter um pouquinho de combustível nesse trem, né, velho? Vamos dar uma reparada no caminhão aqui então, né? A gente tomou alguns danos aí na suspensão e nos pneus. É bom a gente dar uma reparadinha de leve. Beleza, reparar. Tudo. Fechou. E, mano, não tem por que ficar andando com esse implemento por aí, né? Vamos deixar ele aqui mesmo. Cara, não tem uma cisterna, velho. Mano, eu tô ferrado, velho. Que se dane. Não vou ficar me lamentando também, não. Vamos seguir. Se a gente chegar no ponto de vigia, pra mim tá ótimo, mano. É um caminhão. E a gente veio com um terço da capacidade de combustível dele. Então, se a gente pegar dois, que é a metade, pra mim já vai ser uma vitória, velho. Bloca, 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 bloca. Aí. Olha lá, a torre de vigia já tá à nossa vista já. Bom, vai dar bom. Vai dar pra chegar. Mano, e por favor, velho. Que tem uma cisterna aqui perto, velho. Por favor. Só isso que eu te peço, joguinho. Nada mais, mano. Deixa eu ver aqui no mapa. Nada, mano. Nada, velho. Pô, o que eu fico puto é que não tem nenhuma loja de implementos aqui, cara. Se tivesse uma lojinha de implementos, dá pra gente comprar uma cisterna, tá ligado? Só tem implemento granelheiro e implemento de plataforma com rampa desbloqueada. É, parceiro. Nós tamo no sal, velho. Ficamos na bad aqui, velho. Ficamos na mal. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro mapa. Só pra tirar uma curiosidade. Pra ver se tem algum implemento de cisterna aqui perto, pra gente poder levar pra lá de alguma forma. Não tem um implemento de cisterna, mas tem uma loja de implementos aqui, né? A gente pode tentar chegar lá e comprar um implemento de cisterna, velho. É uma opção. Só que vai ser difícil, né, mano? A gente vai ter que fazer esse caminho todo aqui, só com esse combustívelzinho que a gente tem. Mas, como eu não tô fazendo nada mesmo, não tenho nada a perder, eu vou indo nessa, mano. Eu acho que dá pra chegar pelo menos perto, né, velho? Sei lá. Pior que não vai adiantar nada chegar perto, né? A gente tem que chegar lá. Eu vou com fé de chegar lá, mano. Tem 22 litros aqui. Não vai dar, velho. Droga, velho. Vou ter que andar mil km pra abastecer esse caminhão, pra gente continuar nosso rolê, velho. Ô, raiva. Eu investi minhas esperanças tudo achando que ia ter uma cisterna aqui por perto. E me ferrei. Quebrei a cara, velho. É, agora só me resta chorar, né, velho? Porque não vai chegar com 20 litros nem aqui nem na China, velho. É dois minutos funcionando, né, mano? Ai, ai. É muito fácil, né, mano? Falar pegar a caminhonete. Agora eu quero ver você ir lá na outra cidade, buscar a caminhonete na garagem lá e andar todo o caminho, velho. Esse é o problema. Se eu fosse só pegar a caminhonete, tipo, sumonar ela aqui na minha frente, eu sumonava ela agora aqui, parceiro. Mas não dá, mano. Nós temos que ir lá buscar ela, velho. Queria eu que tivesse fácil assim. Então vamos andar o máximo que a gente puder com o caminhão aqui, que eu vou trazer o resgate dele, mano. Faz favor, meu bro. Não temos tempo. Tá falhando já, mano. Não é possível que vai falhar bem aqui, mano. É, mano. Foi de bem esse caminhãozinho. Não aguentou a pressão. Ai, ai, mano. Se tiver uma cisterna aqui embaixo, eu vou ficar muito pistola, velho. Vou ficar muito puto mesmo. Mas... Fazer o quê, né, mano? Fazer o quê, né? Os caras me tiraram. Os caras tiraram o ônibus da minha cara. Como eu queria ter um veículo aqui do lado, mano. Só isso, cara. Nada demais. Mas nós vamos ter que vir daqui. De cima pra lá, velho. E aí? Toma aqui com esse caminhão então, mano. Vamos equipar ele aqui. Mano, a gente tem que levar bastante combustível, tá ligado? O que é que tem combustível pra cacete aqui, né, velho? Um tanque de combustível, né, mano? Pô. Tem também esse módulo de manutenção, né? Tem combustível pra cacete também. Só que... Ele não permite que a gente engate, né? Nada atrás. Então, eu vou comprar um tanque de combustível mesmo. E é isso que eu vou levar. Tem que pensar que a gente vai abastecer um caminhão e lá não tem posto. Então a gente precisa levar um posto ambulante pra lá, tá ligado? Não dá pra ser um jipinho, mano. Então, é isso aí, fi. Vamos que vamos aqui. Nosso caminhão off-road. Nós vamos ter que pegar a estrada aqui sinistra pra chegar lá. Mas se bem que dá pra cortar os caminhos, mano. Ó, tem esse atalhozão aqui, ó. Esse atalho aqui já vai comer um... Mano, já vai ganhar um tempo sinistro, ó. Que a gente não vai precisar passar por esse lugar todo aqui, tá ligado? E acho que é só. Não vai ter mais atalho, não, mano. E aqui, moleque, é a área lá do atalho, né, mano? Vamos vicar aqui com tudo. Já ativar o AWD aqui. Já botar na reduzida, ó. Vai, meu filho. Aí. Bloqueio diferencial. Fechou. E vamos subir, mano. Não é uma ideia muito inteligente, não. Ficar subindo com cisterna carregada nos atalhos desses. Mas... Como nós queremos otimizar o tempo, né, mano? Tudo é válido. Vamos nessa. Nossa senhora, nossa senhora. Vai tombar. Vai nada. Caraca, mano. Que situação, velho. Pelo menos a gente tá com um pneu muito bom nesse caminhão, velho. É um caminhão off-road também. Ele é altão, então... Pra ele não é grande desafio, não. Esse caminhão só tem um problema, né, que eu já falei pra vocês anteriormente. Ele não tem upgrade de motor. Então o motor dele é esse aí e acabou, mano. E não é um motor lá muito forte, mas... Dá pro gasto, né? Pelo menos ele não tá morrendo na subida. Ele sobe devagar, mas sobe... Vou morrer, velho. Como é que ele capota assim, velho? Ele deitou pra descansar, mano. Ele tá cansado. 3 horas depois... Pronto, mano. Estamos aqui do lado agora, né, mano? Vou me manter amarrado nessa árvore aqui. Só por precaução. Não sei se ele vai ficar mantido quando ativar a âncora. Eu acho que mantém sim, manteve. E agora, mano, eu vou entrar no modo guindaste aqui. Ainda tô amarrado na árvore, mano. Só alegria, fi. A árvore vai me salvar agora. E, mano, bora desvirar essa desgrama aqui. Dá uma puxadinha nele aqui. Beleza. Tem que ligar o gancho na lateral dele lá, velho. Aí, ó. Agora é só puxar. Vai, 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 vai. Destomba, destomba. Calma lá. É por partes. A gente vai por partes. Bagulho sem força, né? Peraí. Vai, meu peixe. Você consegue, cara. Vai lá. Boa, 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 boa. Aí. Tá bom. Nossa, muito mito, mano. Você é doido. Conseguimos. Deu bom. Agora, porque a gente é uma pessoa digna, né? E honesta. A gente vai ajudar o nosso amigo a sair daqui, né, velho. Vamos deixar ele na lanterna ali. Só esperando. Pra um possível próximo resgate. Vamos nessa. Aí, ó. Doeu, meu brother? Doeu pra você passar aqui? Meu Deus. Tá atirando, velho. Anda logo, cara. Ó o outro, querendo tombar. Hoje, não. Bom, conforme vocês puderam ver, né, mano? Valeu totalmente a pena pegar esse atalho aí. A gente, nossa, economizou muito tempo. Pra nos ver o contrário, né, mano? É aquilo. O atalho, ele pode, às vezes, economizar tempo. Mas pode, às vezes, né? Dar problemas na viagem. É a vida fazer o quê, né, mano? Pelo menos a gente trouxe um caminhão a mais com nós aí, ó. Caso precise, a gente já tem ele. Eu vou deixar ele lá na loja de implementos lá. Porque, sei lá, né? Vai que... A gente precisa dele levar algum implemento. Boa, boa ideia. Compre um tanque de gás e larga ali. Mano, ótima ideia aí, velho. Eu vou até mandar um salve pra tu, cara. Quem foi que falou isso? Foi o comando play, mano. O cara... Mano, é isso aí, fi. Vamos fazer o seguinte, então, aqui, ó. A partir daqui, eu vou largar esse caminhão que ajudou a gente. Muito obrigado. E, mano, além de levar essa cisterna, eu vou levar também um tanque de gasolina pra lá. Pra caso a gente precise algum dia depois, né, mano? Vamos pensar no futuro aí. Olha lá o... O mardito. Parado ali, mano. Enganchado. E aqui, cara, nós vamos deixar o implemento de combustível do ladinho do de reparos que tem aqui. Porque aí a gente vai ter um posto de gasolina e uma oficina ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tá ligado? Coisa que não tem mapa nenhum. Então vai ser utilidade pública total, mano. Olha lá, o implementozinho tá bem ali, né? Bora posicionar esse aqui, sei lá, um pouco mais pra frente aqui. Não compensa enfiar ele junto ali, né? Sei lá. Não, se bem que dá, né? Mas, não, deixa quieto. Vai que eu faço alguma besteira aqui. Eu vou deixar ele no cantinho da pista aqui. Porque aí tá suave. Não, 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 não. Oxe, tá maluco? Vai capotar aqui, moleque? Mano, se eu capotasse aqui eu ia ter um infarto, velho. Na moral mesmo, velho. Acho que eu morria, velho. Chega logo, velho. Pronto, bota aqui na aguinha mesmo. Pra não ter risco de capotar, mano. Bora reabastecer. Tá maluco. Tome. Isso aí. E esse caminhão aqui, galera, eu vou deixar ele bem aqui, tá ligado? A gente poderia ir olhar os outros pontos de vigia com ele. Só que, como ele tá com essa cisterna aqui, mano, ele tá muito fácil de capotar, tá ligado? Então, não compensa a gente ficar andando com ele, não, mano. É melhor a gente andar com o outro que tá vazio. Porque o vazio é mais difícil de capotar. Vamos pegar ele aqui, então. E vamos continuar a nossa exploração aqui, moleque. É, mano, velho. Eu até queria, né, explorar esse bagulho nesse vídeo de hoje. Mas a energia acabou durante a live aí, na gravação desse último episódio. Mano, só por Deus. Mas, sem problemas, vai ter continuação na live de agora, né, de domingo. Se você estiver vendo esse vídeo na estreia. Cola lá, então, pra você ver. E como que vamos explorar essa bagaça. Fih, vamos zerar. Vamos zerar esse jogo, velho. Vamos, 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 vamos. Nossa, você é doido, Fih. Partiu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma